O Brasil busca um parceiro privado para reiniciar a construção da usina nuclear Angra 3 em 2020. Segundo o presidente da eletronuclear, Leonan Guimarães, o edital estará pronto até o final do ano. No início de 2020 deve ser decidido quem será esse parceiro. Eu ressaltaria três empresas que tiveram uma participação muito ativa e já vem discutindo com a eletronuclear a longo tempo sobre o tema que é a EDF francesa, a Rosatom russa e a CNNC chinesa. As obras de Angra 3, iniciadas em 1984 e paralisadas várias vezes, já custaram 7 bilhões de reais. A eletronuclear avalia que já tem executado 63% do projeto situado na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, a 200 quilômetros do Rio de Janeiro, e que para concluí-lo são necessários 15 bilhões de reais adicionais. Por enquanto, só é possível ver dois grandes blocos de concreto, um retangular, reservado às turbinas, e outro em forma de cúpula, onde ficará o reator. A 300 metros ficam as duas primeiras usinas nucleares do Brasil, Angra 1, em atividade desde 1984, e Angra 2, que começou a operar em 2001, com um modelo similar ao que terá Angra 3. As duas geram 3% da energia consumida no Brasil e 40% da utilizada no Rio, em um país onde 3 quartos da eletricidade provém de usinas hidrelétricas. Abertura 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 Obrigado.